Música Olá você que acompanha o canal repórter Romário Alves Estamos nesse momento aqui na Vila Pedro Brito Boca de Fumo estourado Nesse momento Onde policiais do 15º Batalhão Acabaram de estourar mais uma boca de fumo aqui em Bacabal Você pode ver as imagens aí Todos os materiais que foram Que acabaram de ser apreendidos aqui pela Polícia Militar Música A Polícia Militar está aqui no local Está sendo ainda averiguado algumas situações E a equipe aqui, a nossa equipe do repórter Romário Alves Programa a voz do povo A nossa primeira, nosso primeiro desafio aqui Ao vivo, direto da Vila Pedro Brito Você que está acompanhando a nossa live Muito obrigado aí pelo carinho Por estar acompanhando com a gente Essa viatura da Polícia Militar Nós vamos aqui mostrar pra você Mais direitinho a droga que foi apreendida Olha aqui ó Você vê aqui aparenta ser maconha Clabacônia Toff E substâncias que serão averiguadas ali após uma Uma inspeção do Instituto de Criminalística Você vê aí nas imagens Toda essa droga Que estava sendo comercializada aqui na Vila Pedro Brito A residência é essa aqui ó É a casa de número 1 Casa de número 1 E tem uma pessoa presa Nós estamos acompanhando aqui Nesse momento O trabalho da equipe da Polícia Militar Onde policiais do 15º Batalhão estão aqui O Capitão Ferreira que daqui a pouquinho Vai nos repassar todas as informações Sobre esse trabalho Mais esse trabalho bem sucedido da Polícia Militar Aqui na Vila Pedro Brito Fim de semana começou Sexta-feira Dia de Vaca Desconhecer Bizerro Passarinho preso na gaiola Nesta sexta-feira E a nossa equipe aqui Na Vila Pedro Brito Um abraço aí A todos os nossos espectadores Que estão nesse instante aqui na live O canal repórter Romário Alves E mais um trabalho da Polícia Militar bem sucedido A gente vai aguardar aqui Maiores informações Pra levar a você que nos acompanha Pra você que está aí em casa No seu local de trabalho Sextou Com boca de fuma estourada Aqui na Vila Pedro Brito E a nossa equipe Do repórter Romário Alves Hudson Laércio Ao vivo nesse instante Aqui na Vila Pedro Brito Muita movimentação A gente pode observar ali A movimentação policial Ali também Vários curiosos Também acompanhando esse trabalho Da Polícia E está sendo aqui averiguado toda a situação Tem um indivíduo que está preso Mas a Polícia ainda não repassou detalhes Sobre como aconteceu Essa Essa prisão Mas o indivíduo está aqui Está nesse momento Na mala da viatura Da Força Tática Polícia Militar Aqui do 15º Batalhão A gente vai agora Nesse momento Aguardar aqui O final Finalização Dessa operação Da Polícia Militar Em seguida Vamos direto Ao plantão Da Delegacia De Polícia Civil Aqui de Bacabal Então Muito obrigado aí O Pablo Matheus Obrigado aí O Nicolas E todos que estão Acompanhando Todos acompanhando Vamos aqui Observar Você que está com a gente Nesse instante Está aí Mais uma vez A droga Que foi apreendida Pelos policiais militares Aqui nesse instante Na Vila Pedro Brito Todos os detalhes Você vai acompanhar A partir de hoje Aqui Ao vivo Todas as informações Tá No nosso canal Repórter Romário Alves E também pelo Instagram Canal Repórter Romário Alves No Youtube E também no Instagram Do Romário Alves Tá bom A gente agradece Cada um Que nesse momento Um alôzão aí Para Maria Fernandes Alcione Um alô Para o garoto O garoto Refran Olha só Nesse momento Sendo aberta aqui A mala da viatura O que você tem a dizer Dessa droga Olha Ele foi capturado Pela polícia Ele está em silêncio Está em silêncio Mas a gente vai mostrar aqui Para você que está com banho O que você tem a dizer Dessa droga aí O que você tem a dizer A respeito dessa droga É tudo que distribui droga Aqui no batido Não é Qual o teu nome Gui O que você tem a dizer A respeito Olha Ele está calado Inclusive 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 Francisco Olha Tem uma imagem ali No peito direito Uma Erva Simbolizando ali A erva A maconha A erva maldita Olha lá Olha Ele não quer falar Ele vai para a manhã Ser calado E Cicatriz Cicatriz Beleza Olha Estamos ao vivo Aqui direto da Vila Pedro Brito Então A informação que a gente tem A gente está Está Recebendo É que esse indivíduo Ele é suspeito De ter praticado crimes Crimes de assassinatos mesmo E por isso Você voou aí Que ele estava olhando Com a cara ruim Ele é suspeito É o que comenta Que ele é suspeito De ter assassinado O cicatriz E o sussula A gente vai tentar aqui Se não conseguimos aqui Vamos falar com ele Lá na delegacia Para conversar com ele Lá na delegacia De polícia civil Aqui de Bacabal Mas é isso É o trabalho incansável Da polícia militar Aqui na Vila Pedro Brito Mais uma ação Bacabal Tem menos 500 Só de droga A polícia Chega Lá Raifran Um abraço Todos os nossos amigos Os espectadores Que estão acompanhando Nesse momento Ele não está falando Nada ali para a imprensa Não quer falar Mas a gente está aqui Lá É informação Que ele Ele matou O cicatriz E o sussula Pelo menos Essa é a informação Sussula E o cicatriz Eu gostei Dessa informação Aí Está aí Está aí Nesse momento A equipe da polícia militar Já vai levar Esse indivíduo Até a delegacia De polícia civil De Bacabal E nós iremos acompanhar Aqui diretamente Aqui Na nossa live Do canal O repórter Romário Alves E vamos trazer Todas essas informações A você que nos acompanha Aqui direto Da Vila Pedro Brito Mais uma vez Agradecer aqui A população Que sempre Atende Né Chiquinho Atende O chamado Da polícia Repassando informações E é isso aí De volta Né Chiquinho Está aí Olha A droga Apreendida Mais uma vez Nós mostramos aqui É A casa caiu Para mais um traficante A Josi está mandando mensagem Josi Moura Casa caiu Para mais um traficante Vou estudar Para mim ser policial É isso aí Raifrão Vai fundo Estuda Estuda Para você ser um policial Muito obrigado A todos que estão Nesse instante Ao vivo aqui Espectadores Acompanhando a nossa live Do canal O repórter Romário Alves Ao vivo aqui Direto da Vila Pedro Brito Mais uma Boca de Fuma Uma sexta-feira Começou quente Aqui na cidade De Bacabal De Bacabal E a gente Acompanhando Você que está com a gente Segue aí O nosso Instagram Arroba Voz do Povo Bacabal Que estreia na segunda-feira Meio-dia Pontualmente Comigo mesmo Randy Solaessus Doze horas Pontualmente Na segunda-feira E todas as informações Do que acontece Em Bacabal A região Toda a região Do médio Mearim Você vai poder Acompanhar com a gente Aqui diariamente No nosso canal Repórter Romário Alves No Youtube Estamos ao vivo Aqui nesse momento Ainda na Vila Pedro Brito Sobre a ocorrência Da Boca de Fuma Estourada O sargento Nathson Vai falar aqui A imprensa Sargento Como se deu aí Essa ocorrência Como é de conhecimento De todos A gente tem assumido Recentemente O comando Da cidade De São Luiz Gonzaga Que tem à frente Aí o nosso tenente Alain E fazendo os levantamentos Preliminares Sobre o abastecimento De droga Naquela cidade A gente tem chegado A informações Sobre algumas bocas De Bacabal E na manhã de hoje Chegou uma informação Contudente Acerca desta localização Que vocês já puderam registrar Acionamos então Um companheiro nosso Oliveira Para verificarmos a situação E chegando ao local Verificamos que o indivíduo Que se encontrava No interior da residência Acabou fugindo Para os fundos Ao perceber A nossa presença no local O companheiro Que estava ali no muro Do quintal dele Observou Ele escondendo Um produto Entre os muros Ao retornar Para a fim da residência Ele acabou aí Franqueando a nossa entrada E ao efetuarmos a busca Diretamente no local Em que ele havia escondido Não para nossa surpresa Foi encontrado Todo esse material aí Que vocês puderam registrar Uma arma de fogo Estava inclusive Municiada Com dois cartuchos Essa quantidade de droga De imediato Receber voz de prisão Foi solicitado o apoio Da equipe da força tática Que se fez presente no local E agora estamos formalizando Agora o procedimento Para apresentação Na nossa delegacia regional Ele é um indivíduo bombado Conhecido como bombado Vulgamente Conhecido como bombado Pesa contra ele já Crimes dessa natureza De tráfico de drogas Bem como homicídios Praticados recentemente Na nossa cidade A gente acredita Que todas essas informações Já estejam sendo investigadas Pela nossa delegacia regional A gente já figura Como o principal suspeito Do crime do Sussula Ali no bairro Trisidela Ele acabou delatando Alguma coisa Respeito dessa situação Dessa informação A equipe da Polícia A gente recebeu Conforme eu acabei de falar Ele já figura Realmente como suspeito A gente acredita Que já esteja sob investigação E especificamente Sobre o flagrante De hoje Ele não foi questionado Sobre isso Até porque ele nega O direito que ele assiste Fala que não tem Qualquer relação Com esse homicídio Embora Uma linha de investigação Que está em andamento Na nossa delegacia Dá conta sim De que ele figura Como suspeito Na manhã de hoje Foi encontrado aí Com essa grande quantidade De drogas aí Diversas aí Que vocês puderam registrar Que configura certamente Aí o tráfico de drogas Aqui nessa localidade Que já é muito conhecida Por essa prática criminosa Está aí o sargento Nadsson Dando informações Sobre o bombado Que agora vai ser apresentado Na delegacia De polícia civil De Macabal E cabe ali A autoridade Olhar o caso E dar a autuação Em flagrante Pelo crime de tráfico De drogas Por conta Por conta E dar a autuação